Oi pessoal, eu espero que todos estejam bem e com saúde. E dando sequência a mais um vídeo da série Fatos do Espiritismo, onde nós buscamos trazer o relato de acontecimentos que foram importantes dentro do movimento e da doutrina espírita, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revista Espírita. Então, já deixem o like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos em suas redes sociais e se inscrevam no canal, aqueles que ainda não forem inscritos. E vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sexta-feira, 1º de janeiro de 1858, é lançada em Paris a Revista Espírita, publicada sem interrupção pelo Codificador do Espiritismo, até o mês de abril de 1869. Apesar de Kardec ter desencarnado quarta-feira, dia 31 de março do mesmo ano, ele já havia deixado preparada a Revista de Abril de 1869. Tal era a sua organização, disciplina e esforço. Com desprendimento e idealismo, Kardec assume os custos de todas as despesas com a publicação da Revista Espírita, por sua própria conta e risco. O primeiro número histórico da Revista Espírita é publicado com 36 páginas e se torna um sucesso de procura pelo público. A redação da Revista Espírita, nessa época, funcionava na própria residência do casal Kardec, a Rua dos Mártires, nº 8. A Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, enquanto foi dirigida e publicada pelo Codificador, se tornou uma obra monumental e magnífica em todos os sentidos, literário, científico, filosófico, religioso e etc. Nesta etapa com Kardec, foram 11 anos e 4 meses de publicação, preenchendo 4.409 páginas no original francês. Sem os limites naturais de um livro, a Revista foi e ainda continua sendo o complemento indispensável do Pentateuco Espiritista, já que desenvolve, explica, amplia e ilustra os raciocínios expostos pelos Espíritos que revelaram a doutrina espírita. Nas próprias palavras de Kardec, a Revista Espírita se torna um poderoso auxiliar na implantação do movimento espírita e na elaboração da doutrina, ao desenvolver os postulados em toda a sua extensão, apresentando uma considerável variedade de casos e aplicações, além de servir como meio de correspondência direta com os leitores. Allan Kardec desencarna em meio à mudança de endereço da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que passaram a ser sediados à Rua de Lille, nº 7, a partir de abril de 1869. E em junho de 1871, Pierre Gaetan Lemarie assume a gerência da revista. Sem a presença de Kardec na redação, os artigos que passaram a ser publicados na Revista Espírita tomaram rumos muito diferentes daqueles inicialmente trabalhados pelo codificador, e o periódico começaria a enfrentar tempos bastante difíceis. Com o desencarne de Leymarie, no início do século XX, a Revista Espírita passa a ser gerenciada por sua esposa, e em seguida por seu filho. Nos anos em que ocorreram a Primeira Guerra Mundial, o periódico teve sua circulação suspensa. A partir de 1917, Jean Mayer, que tinha sido também um dos fundadores da União Espírita Francesa, assume o controle da Revista Espírita, e permanece à sua frente até o seu desencarne, em 1931, quando o periódico passa a ser gerenciado por Hubert Forrestier, que a registrou no Instituto Nacional de Proteção Industrial, passando a ser o proprietário do periódico criado pelo codificador da doutrina espírita. Em 1971, Hubert Forrestier se encarna, e seus herdeiros transferem os direitos da Revista Espírita para André Dumas, que abandonou o título e a incorpora a uma nova publicação não espírita. No ano de 1977, a Federação Espírita Brasileira solicita os direitos de publicar a Revista Espírita, pedindo este que foi negado por André Dumas. Em 1989, a União Espírita Francesa e Francófona, obtém uma sentença judicial de recuperação do direito de utilização do título da Revista Espírita, e passa a publicá-lo novamente após 12 anos de interrupção. Apesar da longevidade das publicações da Revista Espírita, nós consideramos como fonte de pesquisas e estudos doutrinários os periódicos que foram escritos, editados e publicados por Allan Kardec, que vão de janeiro de 1858 a abril de 1869. As Revistas Espíritas de Allan Kardec são materiais de base para o entendimento e compreensão da finalidade da vida para aquelas pessoas e grupos espíritas que queiram realmente compreender a doutrina espírita. E esse então foi o nosso fato do Espiritismo dessa semana, a Revista Espírita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e deixem aqui embaixo nos comentários, se vocês já sabiam de alguns desses detalhes da história da Revista Espírita, e se querem saber de mais algum fato do Espiritismo, para contarmos aqui. E para nos ajudar a cada vez mais divulgar a doutrina espírita, eu peço que deixem o like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos, em seus grupos e em suas redes sociais, e se inscrevam no canal, aqueles que ainda não forem inscritos. Ativem também o sininho, para receber a notificação, sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Ah, e nos sigam também lá pelo Instagram, para ficarem sabendo com antecedência, qual será o próximo fato do Espiritismo. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.